Homenagem Black Music Acústico Malê Mais um de minha autoria Anjo Linda Vamos lá Anjo Linda, você me inspira Anjo Linda, você me olha Anjo Linda, você me escuta Anjo Linda, você é um amor Teu rosto é tão angelical Teu rosto é fenomenal Teu riso é só pureza e luz Teu riso é só pureza e luz Anjo Linda, eu vi você surgir Anjo Linda, você me deixa lindo Anjo Linda, você é apaixonante Anjo Linda, você é especial Anjo Linda, você me inspira Anjo Linda, você me olha Anjo Linda, você me escuta Anjo Linda, você é um amor Teu rosto é tão angelical Lindo Teu rosto é fenomenal Teu riso é só pureza e luz Teu riso é só pureza e luz Teu riso é só pureza e luz Anjo Linda, eu vi você surgir Anjo Linda, você me deixa lindo Anjo Linda, você é apaixonante Anjo Linda, você é mais que especial Anjo Linda, você é mais que especial A CIDADE NO BRASIL La 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 uira La 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 uira